Luffy foi inspirado por aquele que pra ele é o maior pirata de todos, Shanks, o ruivo. Shanks deixou seu chapéu de palha com o garoto em uma vila do East Blue e o desafiou a devolver para ele. Mas o próprio Shanks foi inspirado pelo verdadeiro e maior pirata de todos os tempos, Goldie Roger. O homem que desbravou a última ilha da Grand Line. Roger passou seu chapéu a Shanks quando este ainda era um jovem aprendiz em seu navio. E certamente lhe transmitiu palavras que foram herdadas pelo ruivo. O chapéu de palha é uma peça maior do que você imagina na série. E a pergunta que fica é, quem passou o chapéu a Roger? Quem o inspirou a ir para os mares? Quer saber esses segredos? Então se lê que eu vou falar disso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo aqui, tentando analisar e descobrir quem deu o chapéu para Roger. Quem o inspirou a ir para os mares? Quem o convenceu a virar o mundo de cabeça para baixo? Antes eu achava que Roger sabia muito sobre o século perdido. Sobre o Dê que o seu maior poder era o conhecimento. E isto se mostrou um tanto quanto errado. Não de todo. Mas ele foi para o mundo realmente para descobrir as verdades. E nesse vídeo você vai descobrir algumas coisas bem legais. Espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Se você é novo aí no canal, aproveita pra se inscrever. Se você já é inscrito, manda um like pra dar uma fortaleza. E agora sim você vai descobrir quem passou o chapéu para Roger e toda a vontade dele ir para o mar. Bom, como eu disse, eu confesso que eu sempre achei que Roger tinha ido para o mar com conhecimentos proibidos, tabus para o mundo e com destino já definido. A única passagem dele ainda jovem e usando o seu emblemático chapéu de palha é aquela em que ele chama Silver Zwerling, seu grande amigo, para virar o mundo de cabeça para baixo. Mas ficamos sabendo que isto foi um erro em partes, pelo menos. Porque Roger alcançou a última ilha depois de descobrir por acaso os poneglyphes. E com a ajuda de Kouzuki Oden, alcançou aquele lugar para virar então o rei dos piratas. Após isso, se entregou e foi executado, mas não antes de reacender as chamas da grande era dos piratas. Riqueza, fama, poder, o homem que conquistou tudo nesse mundo, o rei dos piratas, Gold Roger. Tal homem, apesar de conquistar tudo, acabou sendo pego e condenado à morte. Mas antes de morrer, desferiu as seguintes palavras que foram enviadas para todos os cantos do mundo. Minhas riquezas e tesouros, se vocês quiserem, eu os deixo pegar. Procurem por ele, deixei tudo naquele lugar. Roger é a engrenagem principal de One Piece. É o homem que iniciou a jornada de Luffy, mesmo que indiretamente. E outros grandes nomes também, mesmo os Yonkos, almejam alcançar o lugar que somente Roger chegou. Mas eis que surge uma grande dúvida em tudo isso. Quem inspirou o Roger? Qual a engrenagem vem antes dele? O que o motivou a virar o mundo de cabeça para baixo? Ser um explorador e ter a vontade de ir em lugares que nenhum outro pirata antes havia alcançado? Quem lhe deu o seu chapéu de palha? A pessoa que pode ter inspirado Roger, de fato, é talvez um homem que viveu há 400 anos atrás. Em um país do North Blue, havia um homem chamado Mont Blanc Noland. No databook One Piece, Green Secret Pieces, é afirmado que o nome de Noland é baseado no trocadilho Noland. Referindo-se ao fato dele ter visto uma terra que outros não haviam visto. Daí a romanização para o seu nome. Aliás, se você quiser comprar esse databook, deixe um link para você aqui com super desconto. Tem vários segredos muito interessantes da série. Está praticamente a preço de banana. Mas voltando, Noland viveu 400 anos atrás na linha do tempo de One Piece. E era um almeirante explorador do reino de Livnell. Ele fez várias expedições pela Grand Line e até mesmo explorou o novo mundo. Naquele tempo, voltar de apenas uma expedição na Grand Line sem riscos físicos ou mentais. Era praticamente impossível. No entanto, este homem foi várias vezes e voltou com toda a sua tripulação. Noland era insanamente forte. Ele foi capaz de matar sozinho um rei do mar debaixo d'água. Ele foi até mesmo capaz de matar Kashigami, o deus de Shandora, com o único golpe de espada. Algo notável que nem mesmo Zoro e Weeper juntos conseguiram refazer com Nola, a descendente de Kashigami. Noland tinha níveis de poderes muito elevados até mesmo para os padrões atuais da grande era dos piratas. E pelo que sabemos de todas as jornadas de Noland, ele é o mais próximo de um rei dos piratas que já vimos aparecer no passado antes de Roger. Não temos outro personagem que explorou e descobriu tanto do mundo como Noland. Para alguém ser declarado rei dos piratas nos tempos atuais, é uma coisa até mesmo simples. Ele deve chegar a Leftail. Antes de Roger, esta ilha era uma lenda e ainda é no seu tempo atual. Noland descobriu sobre os poneglyphes e tem uma passagem muito curiosa, onde ele olha para uma rocha lá em Shandora. E cita que esta é a vontade que devemos proteger. Não importa o que aconteça. Após deixar a ilha de Jaya e ter visto a bela cidade dourada, ele voltou ao seu reino e acabou contando sobre os seus feitos. Mas depois ele não conseguiu alcançar Jaya pela segunda vez, desta vez levando o seu rei junto apenas interessado no ouro. Noland acabou condenado a morte e o seu legado e todas as suas aventuras foram consideradas mentiras. Por que o rei assim decretou? Noland foi ao lugar certo, mas o Nop upstream arremessou parte da ilha de Jaya aos céus. Noland nunca mentiu, mas na história sobre Noland que seria recontada em um livro por toda a eternidade. Um livro que acabou sendo completamente manipulado com inverdades. Onde o rei foi retratado como um guerreiro valoroso e Noland acabou como um tolo sem esperança. Um mentiroso. Então tudo que Noland contava não passava de mentiras segundo o livro. Era assim que as pessoas passaram a ver as suas histórias. As pessoas pensariam nisso como uma velha lenda estúpida. E mudaria muito a crença das pessoas mundo afora quando histórias novas chegavam para eles. Mesmo depois que Roger descobriu o Left Tale, muitos ainda acreditam que esta própria ilha não passa de uma lenda. O primeiro contato que nós leitores temos com Noland é realmente do mentiroso. E mais a frente na trama acabamos sendo surpreendidos quando descobrimos que na verdade Noland chegou a ilha de Dressrosa e lutou contra as pessoas más que ali estavam escravizando a tribo dos Tontatas. Assim como ele enxergava os sacrifícios feitos ao deus da ilha de Jaya um grande erro. Em Dressrosa ele acabou achando a mesma coisa. Pessoas se intitulando deuses, tratando os anões como nada mais do que sacrifícios para os seus afazeres. Então de quer que tivesse um deus entre aspas ou algo maligno, Noland havia chegado àquela ilha e deixado a sua marca. Percebam a semelhança com alguém em comum. Um certo protagonista de borracha. Quando Luffy chegou a Skypiea, tínhamos o deus Enel. Na época de Noland havia Kashigami. Ele e Luffy derrotaram esses falsos deuses. Já em Dressrosa tivemos Doflamingo que capturaram os Tontatas. Noland 400 anos atrás lutou contra pessoas que tinham as mesmas intenções. Por que não pensar que Noland avançou muito mais na Grand Line e no Novo Mundo e quem sabe deixou sua marca em algum lugar. Isto é obviamente uma especulação. Mas de fato pode ter sido Noland que inspirou Roger. Não o mentiroso do livro que atravessa eras. Mas o desbravador. Todas as histórias de Noland, o explorador, as verdadeiras, eram sempre de grandes aventuras. E as pessoas também achavam que soavam com grandes mentiras. Ele contava suas histórias no seu vilarejo. E as pessoas nunca sabiam dizer se era verdade ou não. Quando olhamos um pouco para a história real, a história de Noland é muito parecida com a de Francisco de Orellana. Que era um conquistador espanhol que alegou ter encontrado a lendária cidade Eldorado. Uma cidade toda feita de ouro. Muitos pensaram nisso como sendo uma grande mentira estúpida inventada por esse explorador. Mas havia outras pessoas que acreditavam nela e a perseguiam. E muitos ainda procuram Eldorado mesmo nos dias atuais. Imagine uma criança lendo a história verdadeira, a história de Noland. E ela ficaria intrigado com essa história. Eu acredito que Roger possa ser uma destas crianças. Temos duas passagens de Noland contando as suas histórias. Uma no livro que tem verdades. E na verdadeira, quando você olha para Noland contando a sua verdadeira história para o povo daquela cidade. Pode notar uma pessoa com chapéu de palha nesta cena. E eu acredito que sim, essa pessoa desta imagem é uma grande dica. Mas obviamente não é Roger, porque a pessoa nesta imagem é de 400 anos atrás. Mas poderia ser o dono anterior do emblemático chapéu de palha que Luffy carrega hoje. Essa pessoa levou a vontade herdada à frente por gerações. O que indica que esse antigo usuário do chapéu de palha acreditou nas palavras e sabe a verdade das histórias de Noland. O que pode reforçar isso é que na cela onde Noland ficou preso, podemos ver o verdadeiro livro do explorador. Uma única cópia da verdade. O diário de Noland que ainda está banhado em suas lágrimas. Oda não mostraria esse diário por acaso. Ele nem precisava desta cena nesse ponto. Mas ele quis dizer para nós que a verdade da jornada de Noland seria passada à frente para alguém. Quem sabe a pessoa que ali estava com o chapéu de palha e que ouviu as suas histórias verdadeiras. A execução de Noland é uma das cenas mais tocantes da série de One Piece. Ele sendo chamado de mentiroso por todos. Mesmo quando ele dizia a verdade. Temos uma repetição do que vimos com a execução de Roger. Mas desta vez tivemos algo que iniciou uma nova era e justiça seja feita se não fosse por Noland. Talvez esta era nem se iniciasse. No capítulo 966 Roger vai para a Ilha do Céu por qual motivo? Ele iniciou sua última aventura com Kozuke Oden começando justamente naquele lugar. Eles foram ao sino de ouro da cidade que Noland descreveu em suas aventuras. Sua é o dourado. O lugar que virou lendas deu mentiroso. Mas que Roger poderia saber por fim a verdade. Talvez ele só queria ver o lugar onde a vontade deve ser protegida. Não importa o que acontecesse. As palavras escritas no sino dourado ditadas por Roger e escritas por Oden foi uma mensagem sim para a próxima geração que ele viria a inspirar com a grande era dos piratas. Mas também foi uma mensagem ao passado. Eu vim até aqui e vou liderar a passagem até o fim do mundo. Onde a verdade reside e as mentiras virão à tona. Meus tesouros e riquezas deixei tudo naquele lugar. E entre tantos tesouros que Roger deixou na última ilha, teremos sim muito ouro, pedras preciosas, um banquete, a amizade e a jornada sendo celebrada. E claro, o tesouro One Piece. Mas quem sabe, perdido entre tantas riquezas, tenha também um simples diário gasto de um antigo explorador. Que para um jovem que ainda usava um chapéu de palha em sua época e só queria virar o mundo de cabeça para baixo, talvez tenha sido um de seus maiores tesouros. E é isso galera, eu gosto desta linha. Eu acho que Oda reintroduziu o Nolan por um objetivo. Não para recontar que ele não estava mentindo. Oda nem precisava recontar aquele trecho, mas ele colocou ele em dress rosa. Quem garante que Nolan não avançou mais no novo mundo? Quem garante que aquele chapéu de palha que aparece na sua cena não é o mesmo que Luffy utiliza hoje? E aquela pessoa influenciada acabou levando a verdadeira história de Nolan, quem sabe com seu diário. E é isso, esta pessoa que Nolan contou a história e que estava com o chapéu de palha pode ter repassado tudo isso para Roger. E foi ela que deu início à vontade herdada que conhecemos na série atualmente. E aí, o que você acha? Pode ser isso mesmo? Deixe aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Espero que vocês tenham se divertido. Se você gostou, deixe um like. Muito obrigado por terem assistido. Até os próximos vídeos e fui!